991 11 14 43 é a hora das mensagens. Você já mandou a sua mensagem? Adicionou o WhatsApp da TV Leste? Deixa eu ler rapidinho aqui, Jairão. Algumas mensagens especiais para o público infantil, os telespectadores Kids do Balanço Geral. Olha só, deixa eu mandar um abraço especial, especialíssimo, para a Maria Renata, ela tem 4 anos, mora no bairro Vila Mariana, a Lívia, filha da Letícia e do Lucas, o Álvaro, filho do José Fortunato Neto e da Dona Jéssica, Christian, filho do Robert e da Lara, João Elias da Fernanda, o Caleb e a Rebeca do André Felipe da Raquel, Samuel e Bia do seu Pedro e da Tauana, a Esther da Dona Sirlene, a filha do Gladson, eu esqueci o nome dela. Ô, Gladson, um abraço, um beijo para a sua filha, viu? E também não posso deixar de esquecer do Thomas e do Nicolas. 991 11 14 43, manda sua mensagem, eu vou ler aqui no telão do Balanço Geral, vamos para a primeira? Boa tarde, Saulo, sou a Adirley, do bairro Azteca, em Governador Baladares, gosto muito de assistir o Balanço Geral, você é um ótimo apresentador. Obrigado, Adirley Reis, do bairro Azteca, aqui em Governador Baladares, obrigado pela sua audiência, viu? Outra mensagem? Boa tarde, Saulo, sou o Zenilton Barbosa, do Vila Pereira, município de Nanuque, no Vale do Mucuri, o programa de vocês é show. Obrigado, Zenilton, um abraço para você, para toda a sua família aí em Nanuque, no Vale do Mucuri, obrigado pela audiência. Mais mensagens aqui na TV Leste, boa tarde, Saulo, manda um abraço para o Arão, meu neto, ele está fazendo três anos, bairro Nova Xatacá, dona Cláudia Cruz, um abraço para você, Arão, três aninhos, obrigado pela mensagem, dona Cláudia, Deus abençoe o seu neto, Arão, feliz aniversário, Deus abençoe que essa data se repita por muito e muitos anos, tá bom? Aniversário do Arão, três anos hoje, o neto da dona Cláudia Cruz, obrigado pela mensagem e pela audiência. Outra mensagem, dona Esther Felipe, olá, Saulo Bernardo, tudo bem com você? Tudo bem, estou aqui no Morada do Vale, estou gostando de ver você nesse horário. Manda um abraço para minha filha, Wanderlúcia, ela não perde seu programa, que Deus te abençoe, Saulo, vai ter dancinha na sexta-feira? Ô, dona Esther Felipe, não vai ter dancinha, não terá dancinha na sexta-feira, obrigado pela mensagem, dona Wanderlúcia, obrigado pela mensagem, pela interação, viu? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua mãe, dona Esther Felipe, a conheci, a conheci, graças a Deus, uma pessoa generosa, uma pessoa especial que mora no meu coração. Dona Esther Felipe e a filha dela, dona Wanderlúcia, assistindo o Balanço Geral, obrigado pela mensagem. Tem mais mensagem? Boa tarde, Saulo, meu amigo Saulo, é o Carlos da região central de Governador Valadares, estou ligado aqui no Balanço Geral. Obrigado, Carlos, um abraço para você, obrigado pela audiência, tá, querido? Obrigado. Outra mensagem? Boa tarde, meu amigo Saulo, quero mandar um abraço para os meus sogros, Orlinda e Milton, para os meus filhos, Daniel e Samuel, e para a minha cunhada, Samara, esse Balanço Geral é nota mil, um abraço, meu amigo, manda um alô para o Carapina, um alô para o Morro do Carapina, aqui em Governador Valadares, todos assistindo, Deus abençoe a todos os moradores do Morro do Carapina, obrigado, dona Neia, um abraço para a dona Orlinda, o seu Milton e os filhos da dona Neia, o Daniel e Samuel, e da cunhada dela, para a cunhada dela, a dona Samara. Obrigado pela mensagem. Boa tarde, Saulo, meu nome é Marcela, moro no bairro de Lourdes e hoje quero mandar um beijo para minha mãe, Lúcia, que está fazendo aniversário, um abraço, é a Marcela que escreveu para a mãe dela, que aparece na foto, dona Lúcia, obrigado Marcela pela mensagem, obrigado dona Lúcia, feliz aniversário, Deus abençoe a senhora, viu? Deus abençoe, obrigado pela audiência de todas vocês aqui no Balanço Geral. Tem mais alguma mensagem, Jairão? Oi, Saulo, Bernardo, sou Gustavo, do bairro Vila Bretas, eu e minha família ficamos ligadinhos no Balanço Geral, parabéns a toda a sua equipe por esse jornal sensacional. Manda um abraço para minha mãe, a Carol, Caroline Carvalho, ela assiste todos os dias, não perde seu programa, você é nota mil, você é o melhor, você é o melhor apresentando. Obrigado, dona Caroline, obrigado pela audiência, o Gustavo também, obrigado, viu? Obrigado a você, toda a família assistindo o Balanço Geral.